Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é música, mais música específica para casamento. Eu faço casamentos aí na região de Bauru, Bauru, região, estado de São Paulo. E nós temos como principal instrumento seria o teclado, que é o que faz a vez do acompanhamento ou até solo das músicas. É lógico que o teclado sozinho ele não substitui os instrumentistas, porque um violino ao vivo, um cello, que seriam os strings, as cordas, um violão, eles têm, além do som do instrumento em si, eles têm a qualidade sonora do próprio instrumentista. Isso não dá uma substituição. Mas o teclado hoje é uma ferramenta que, além do instrumento musical, eles têm os sons de piano tradicional, mas também ele tem amostras, tem samplers de outros sons, que são bem parecidos com o som tirado de orquestras, de violinos, de violão. E aí hoje eu resolvi mostrar para vocês como que seria a marcha nupcial, a música mais tradicional aí do casamento, sendo tocada pelo teclado com diversos sons diferentes. Vocês vão notar que a mesma música dá um colorido diferente você tocar ela com piano, que é o que nós vamos fazer de início, depois nós vamos tocar com vários outros sons, inclusive de orquestra, para você ter uma noção de como que é diferente a mesma música tocada com vários tipos de instrumento, ou até, vamos dizer, vários arranjos. Então vamos lá? Então vamos. Bom, eu estou aqui com o Motif XS6, é um instrumento da Yamaha, um teclado muito bom, e ele tem, hoje ele é referência aí, com várias bandas aí que você olha pela TV, aí você pode ver que vários instrumentistas, várias bandas tocam com esse teclado. Ele tem um som muito bom. Nós vamos começar aqui com o som de piano, né? É um piano puro, é um som de piano puro, e vamos tocar a marcha nupcial como seria um pianista tocar no instrumento piano, tá? Então vamos lá. Seria assim. Começar de novo. Então, o que eu usei aqui foi uma oitava, né? Esse instrumento dá essa possibilidade. Eu usei o oitava abaixo aqui, né? E ficou bem interessante, né? Ficou bonito, ficou um som legal. Agora vamos usar o piano com strings, que seria a orquestra, né? De cordas. Seria uma corda, olha só. Esse som, ele, de fundo aí, olha, eles são vários, como se fossem vários instrumentos, vários violinos, gelos, tocando junto, né? Aí ele dá um outro, dá um corpo na mesma música. Vamos ver como é que fica? Vou fazer a oitava. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vocês viram que tem, já melhorou, deu uma encorpada na música, né? Agora vamos fazer, vamos ver então. Olha só. Agora nós vamos fazer com o som só do strings, né? Que seria a orquestra, né? Vamos ouvir, ó. Até o nome é morning strings. Parece um monte de corda. Ela não dá aquele ataque, né? Então... Então ele não tem um... Então ele não tem um... Então ele não dá um ataque expressivo, né? Mas... É... Já é o som da orquestra, né? Tem outras músicas se quiser, né? Vamos lá então, ó. Só que vocês podem ver, viu? Ó, que não tem muito ataque, né? Então... O que que não é ataque? É que ele demora um pouquinho pra chegar ao som. Né? Né? Tem vários instrumentos. Agora vamos fazer a música com a orquestra inteira, tá? Então eu vou mudar aqui. É... Aqui já é... Ó, 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 tá aqui, ó. Ó, vocês podem ouvir que tem até... É uma mistura, tá? O que eu fiz aqui foi uma mistura de sons que vocês podem ver que tem um tímpano aqui, ó. Ó, pessoal. Não é gravado, tá? É ao vivo. Só que dependendo do... Da intensidade de som, ele vem o tímpano. E na sequência vem o... Inclusive um prato. Quer ver, ó? Ó. Tá vendo, ó? Ó, vou atacar, ó. Aí a música marcha, fica outra coisa. Vamos ver? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí, pessoal, então, aí, esse teclado fez, vamos dizer assim, o som, não diria a substituição, mas fez o som da orquestra. Com tímpanos, com cordas, inclusive, não sei se deu para ouvir, tem até um coralzinho. Assim, ó. Ó. Né? Ele tem amostras sonoras e tem uma infinidade de recursos que, poxa, dá para fazer um grande som. É lógico que nós temos também aqui, no Yamaha, o som sampliado do sintetizador mais clássico, mais bonito de se ouvir, de se tocar, que é o DX7. O DX7 é simplesmente maravilhoso. Dá para tocar músicas incontáveis. E vocês podem ouvir, ó. É, são, é, eu gosto de utilizar esse som, é, no casamento, porque ele é realmente um som maravilhoso. É maravilhoso esse som. Olha a quantidade de sonoridade dele, de acordo com o que você se expressa, de acordo com o que você toca. Olha só. Ó. Muito lindo. Né? Bom, pessoal, é isso, então. É um resuminho. Se vocês quiserem deixar uma opinião aí nos comentários, se quiserem saber como que foi feito aquele som, com vários timbres juntos, né, no instrumento aqui, deixem nos comentários aí, quem sabe eu faço um vídeo de como que foi, como fazer essa junção desses instrumentos. Simbora na internet já tem, né, e o YouTube tem como fazer, mas vocês fiquem à vontade, qualquer coisa eu faço também. Espero que tenham gostado, ok? Até um próximo vídeo. E, ó, não deixem de se inscrever, por favor, ajuda a gente aí a formar mais vídeos desse gostoso, tá ok? Até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.